Eu também, se fosse Bolsonaro, ficava preocupado. Ele, naquele período do 7 de setembro, ficou dois dias sem dormir, saiu no jornal, não sei se é verdade. Ele, depois dessa CPI, ele vai ter que comprar uma caixinha completa de rivotril, porque ele vai responder, porque essa CPI aqui vai dizer quais foram os crimes que foram cometidos por ele. Outra coisa, ele confirmou aqui que defendeu medicamentos sem eficácia, tratamento precoce, tratamento preventivo. Todas essas coisas que o senhor fez enganou muita gente. A defesa de remédios ineficazes. Eu pergunto ao senhor, por que a Covid está em queda? É por causa de cloroquina, azitromicina, ou é porque o Brasil está vacinando? E estava aqui Bolsonaro, se dependesse de Bolsonaro, não tinha um vacinado no Brasil. O povo está sendo vacinado porque o povo pressionou. O Brasil está vacinando porque essa CPI aqui, essa CPI aqui denunciou. A Covid está em queda, é por causa da vacina, não é por causa de cloroquina nenhuma, não. O senhor disseminou, com todo respeito, uma mentira. Junto com outras pessoas que lhe influenciaram. O Brasil, o Brasil, o senhor Luciano Hang, se tivesse seguido a média mundial de atos, de ações para o enfrentamento à Covid-19, nós teríamos tido 400 mil vidas a menos que estariam perdidas. Isso é um estudo. O Brasil, 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 o Brasil.